Bom, o que que acontece com o ônibus? Nós temos muitos moradores que usam o trecho da alameda até o terminal da linha da Zenha. Tá? Mas, para vocês, a aula está muito bem. O que que acontece? O grande e o baixo moradores usam até. Mas os ônibus, os horários, não cumprem os horários. Eles vão entrar no final da linha e não vão entrar. Na hora, o bico, o bico, o bico, super montado. Porque eles distribuem do resto da cidade até a Zenha, né? Pegar uma até a Zenha e a Zenha vai até aqui. Seria o ideal. Não seria o ideal que alguns ônibus intercalados fossem só até a Zenha. Quem quer uma opção de ir até o centro, tem outro ônibus que vai até o centro. Dois lineares, um terminal para nós, ali na Zenha, e um terminal para o centro. Resolveria, porque grande parte não vai até a Zenha. Qualquer ônibus, pegada boa. Pois o que vai até o centro é uma dificuldade. Porque é um horário muito grande. Os estudantes também têm direito de ir até a escola do ônibus. Então, vamos chegar a essas paradas aqui. Façam um projeto. Não tem muito atento. Vocês têm dois transunidos a parar aqui. Não tem muito atento. Tchau. Tchau. Tchau.